Este é o único site que você vai ganhar dinheiro extra avaliando marcas. Apesar de existir vários golpes na internet, essa é uma plataforma gratuita que você pode sacar a partir de R$ 5,00 no Pix. Vem comigo! E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Ser remunerado pela sua opinião já é uma realidade de vários sites, porém muitos exigem um perfil específico para responder as pesquisas e muita gente acaba desqualificando logo no início. Porém, a plataforma que eu vou te passar hoje é totalmente diferente e realmente é a única que remunera para avaliar marcas. Dá só uma olhada aqui nesse comentário que eu recebi recentemente de uma inscrita. É real. Obrigada pela dica. Já saquei mais R$ 30,00, que é melhor do que não ganhar nada. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, isso aqui não é bot. Eu nunca trabalhei, nem nunca vou trabalhar com bots, porque eu não preciso disso. Esse site eu já trouxe aqui no canal e é um site que continua pagando. Então é sobre isso que eu vou falar junto com vocês. E claro, é um site para ganhar dinheiro extra. Mas caso você queira fazer uma renda mais consistente e em dólar, fixada no primeiro comentário, estou deixando o link do meu minicurso grátis. São três aulas onde eu explico o método que eu trabalho hoje. E para você receber, é só deixar um olho no WhatsApp que eu vou te enviar esse material o mais rápido possível. E caso goste desse vídeo, aproveite e deixe o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Por toda semana eu trago dicas para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. E o site que a gente vai falar agora é sobre o Pesquisa Remunerada, um site que eu já trouxe aqui no canal. Muitos inscritos fizeram uma grana extra aí com ele, tá? Gente que sacou R$50, R$30, daí por diante. Porém, o mínimo de saque dele é a partir de R$5 e também via Pix. Porém, eu preciso que vocês prestem muita atenção em tudo que eu vou falar a partir de agora. Não pula nenhuma parte e presta atenção em cada palavra que eu vou falar agora. Bianca, o Pesquisa Remunerada continua liberando avaliações? Continua liberando empresas para avaliar? A resposta é sim, mas não da forma como as pessoas querem. Como assim? O que acontece é que sempre que aparece um site aqui na internet que tem uma proposta de algo mais fácil e que realmente funciona, há também uma grande demanda de pessoas. Então o site acaba não conseguindo suprir toda aquela demanda de pessoas. Então se é um site realmente que paga, um site que realmente funciona, ele tem clientes reais, tem empresas reais. E do outro lado tem a gente que quer ganhar um pouco de dinheiro, tá? Então você que for usar agora o Pesquisa Remunerada, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quanto é que ele paga de fato por cada avaliação. Ele continua pagando, continua também funcionando. Então aqui nessa página inicial, a plataforma deixa bem claro que se trata de algo gratuito, que você não precisa pagar nada para liberar acesso ao aplicativo, nada do tipo, tá gente? Dá para usar também pelo celular. Mas aí quando a gente abre a página aqui do Facebook da empresa, o que tem de gente cobrando que a empresa faça o reembolso, falando que comprou e não teve acesso ao aplicativo, enfim. Resumindo, várias pessoas que provavelmente são novatas e alguém que conheceu aqui o site, que sabia que isso aqui existia, acredito que usou o mesmo logo da empresa e até o nome bem parecido. Então resumindo, às vezes algumas pessoas ficam falando, Bianca, por que você não traz site brasileiro? Eu não sei falar inglês, traz site brasileiro, gente? Quando aparece um site que tem boa intenção para a gente ganhar alguma coisa aqui no Brasil, primeiro que não suporta toda a demanda de pessoas que realmente querem usar, segundo, tem gente que quer fazer de todo jeito e acaba atrapalhando ainda mais o sistema, e terceiro, ainda tem os golpistas que se aproveitam daquele sistema que é verídico para criar algo que não existe e enganar as pessoas. Então é por isso que muitas vezes aqui no canal, vamos dizer que 90% dos vídeos aqui do canal é falando sobre plataformas de renda extra de fora do Brasil, é falando sobre pesquisa remunerada, é falando sobre microtarefas, é falando sobre plataformas de fora. Então, às vezes as pessoas querem que eu traga um site brasileiro, mas como? Até às vezes eu falo, gente, se você tem indicação de algum site, envia para o meu e-mail, porque é muito fácil ficar cobrando aí nos comentários quando você não sabe o que está passando por trás do canal. Isso não está acontecendo apenas com algumas plataformas, mas também com a gente que tem canal que fala sobre renda extra, ou pelo menos eu vou falar da minha pessoa. Se você ainda não viu, depois eu recomendo que passe aqui na aba comunidade do canal e veja a nota de esclarecimento que eu publiquei recentemente. A mesma nota também está disponível lá no meu perfil do Instagram. Então não tem essa questão de dizer, Bianca, comprei um produto seu que estava em tal plataforma. Você realmente só compra e vai ser enganado se realmente você quiser, porque está aqui nota de esclarecimento, está aqui o meu alerta para vocês nos vídeos. Enfim, realmente a minha parte eu estou fazendo. E vamos voltar aqui para a questão do site pesquisa remunerada. O funcionamento dele é bem simples. Basicamente você vai fazer aqui o seu cadastro, vai aparecer algumas avaliações, e quando você juntar os R$5, pode sacar no Pix, tá bom? Então eu vou fazer login aqui na minha conta. Você pode entrar tanto usando aí o seu telefone, como também sua conta aqui do Gmail. Após fazer login na sua conta, inicialmente vai aparecer aqui um tour explicando como é que a plataforma funciona. Então se a gente clicar aqui sobre iniciar, provavelmente no momento que você fizer login, talvez não apareça logo de imediato algumas empresas para avaliar. Por quê? Neste site, geralmente ele libera a partir de meia-noite. Pois é, pessoal. Para algumas pessoas, só a partir de meia-noite é que começam a aparecer aqui as marcas, e durante o dia acaba não aparecendo muita coisa, tá? Quando a gente clica aqui nesse bonequinho, onde tem esse avatar, vai aparecer aqui outras informações, como nome, e-mail, CPF, enfim. Bianca, é seguro digitar aqui o meu CPF? Sim, pessoal. Eu já tenho conta aqui nesse site, e eu não tive nenhum problema, porém, ele começou justamente a pedir o CPF para evitar que as pessoas criem várias contas, tá bom? Então, em algum momento aqui o site também vai solicitar que você preenche com o CPF. E aí também vai aparecer outras informações pessoais. Quando a gente clica aqui nesse cifrão, onde tem essa marcação de dólar, veja quanto é que ele paga por avaliações. Quando você marca que não conhece aquela empresa, né, aquela marca, ele te paga aqui 5 centavos de real. Quando você marca que conhece e deixa o seu feedback, ele paga aqui 12 centavos. Isso aqui vai continuar, ó, 5, 12, 12, 5. Então, essas que tá aqui em 12, é porque eu deixei meu feedback que conhecia, e já tive a experiência também com a marca. Bianca, mas se aquele paga 12 centavos, tá, que é mais do que o dobro desse outro, quando a gente marca que não conhece, por que você marcou aqui que não conhecia? Eu acho que é o pensamento lógico que algumas pessoas devem achar. Bom, eu marquei aqui que não conhecia, porque são empresas de fora do Brasil, empresas que eu não tive experiência, e quando a gente marca principalmente uma empresa que é de fora do Brasil, eles fazem aqui a verificação e vê que realmente é aquela empresa não condiz, não tem sede aqui no Brasil, tá? E quando isso acontece, o bônus é cancelado. Como neste momento não tem nenhuma empresa aqui pra fazer a avaliação, eu fiz a gravação de tela e vou explicar aqui pra vocês como deve ser feita essa avaliação. Então, quando aparecer aqui uma empresa pra você avaliar, vai ficar dessa forma. Aparece aqui o logo e o nome da empresa, você vai atribuir aqui uma nota de 0 a 10, e depois você vai marcar aqui essas opções. Qualidade do serviço e manutenção da rede. Você marca pra cima ou pra baixo, né? Ok ou não ok. Utilize o serviço em sua casa, apartamento, comércio. Aí, mais uma vez, marca aqui a opção e realmente vai fazendo a avaliação até que chegar aqui embaixo tem essa caixa pra você deixar o seu feedback. E ele pergunta também quando foi sua experiência. Há um mês, três meses, seis meses ou mais de um ano? Aí você vai marcar e clica sobre avaliar. Ao clicar sobre avaliar, vai ser enviado aqui no site. Apesar de ser aqui do mesmo estado, nesse caso eu não tive nenhum contato com essa empresa e por isso eu avaliei como não. Automaticamente não vai aparecer nenhuma opção aqui pra você deixar feedback. É só clicar aqui onde tem não. Aqui embaixo vai ser contabilizado o valor de 5 centavos, ó. Foi adicionado. E já vai partir aqui para a próxima empresa. Mais uma vez, você vai atribuir uma nota. Depois vai avaliar aqui o serviço. Deixar o seu feedback. Marcar há quanto tempo já tem experiência com aquela empresa. E mais uma vez, clica aqui sobre avaliar. O que você precisa prestar atenção é que entre as alternativas, sempre tem aqui uma pegadinha. Veja aqui como apareceu. Você está mentindo? É óbvio que eu vou marcar aqui não. Porque se você marcar aqui sim, o sistema vai detectar que você não está prestando atenção, está marcando aqui qualquer coisa e a sua conta pode ser bloqueada. Quando a sua conta é bloqueada, tem pessoas que passam até 6 meses sem receber nenhum tipo aqui de avaliação, tá? Até 6 meses pra ser desbloqueado e voltar a receber marcas pra avaliar. Fora isso, pessoal, acredito que você não vai ter grandes problemas aqui em usar o site, porque o funcionamento dele é bem simples. É só você prestar atenção. Procura aqui não cair nas pegadinhas, tá? Porque sua conta pode ser bloqueada. E caso fica ainda com alguma dúvida, clica aqui nesse campo onde tem essa imagem que parece uma engrenagem, ó. Uma engrenagem aqui de configuração. Vem na parte de perguntas frequentes e lê aqui outros tópicos que podem te ajudar. Lembrando que o link eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário, junto também com o link lá do meu minicurso. E eu espero vocês na próxima dica.